Olá pessoal, aqui é o professor Joca e hoje vamos resolver a lista de pontos notáveis no triângulo da lista do oitavo ano do Colégio Santo Agostinho de DG. Vamos lá, vamos detonar essa lista. Então vamos lá. O primeiro exercício fala o seguinte. Na figura abaixo, a circunferência de centro O está inscrita no triângulo ABC. Quando fala que está inscrita no triângulo ABC, eu logo lembro de incêntro, ou seja, a bissetriz. Sabendo que o ângulo BAO, o que é o ângulo BAO? Aqui ó, BAO, ou seja, é esse ângulo BAO, esse ângulo aqui, ele fala que é 33 graus. Tá certo? 33 graus. E o ângulo ABC? ABC. Então o ângulo B, esse ângulo todo aqui, esse ângulo todo é 56 graus. Ele quer saber o ângulo AOC, que é esse ângulo aqui. Então vamos ao seguinte. Sabendo quando que é um triângulo, o triângulo, e tem um círculo inscrito, isso aí é bissetriz. Então eu posso dizer que este lado aqui, esse ângulo aqui, é dividido, é o meio, né? Posso dividir o 56 por 2. Então eu vou achar aqui 28 graus aqui, e 28 graus aqui também. Bem, então, vamos agora observar que, se esse aqui é 33, esse também é 33 devido a bissetriz. Certo? Muito bem. Falou. Então eu fazendo, quer dizer, qual que é a soma dos ângulos, de todos os ângulos internos de um triângulo, é 180. Já eu tenho 56 aqui, e aqui eu tenho 66. Certo? Que é esse ângulo todo. Então, esse ângulo C todo, ele vai ter 58. E esse pedacinho dele, que é a bissetriz, vai ter 29. Então, o que que eu tenho? Qual é esse ângulo que eu estou buscando aqui? Que é o ângulo O. O ângulo O, ele vai ser mais 29, mais 33. Ele tem que ser igual a 180. Então, o ângulo O é 180, menos 29, menos 33. Então, o meu ângulo O é 180, menos 62. O ângulo O, ele é 118 graus, como está no gabarito O. Tá certo? Agora, vamos à questão número 2. A questão número 2, ela exige da gente um artifício. Na figura abaixo, a circunferência de centro O está inscrita. Também eu utilizo aí o incento, que é o abcetriz, do triângulo ABC. Sabendo que o ângulo BOC, olha, BOC, esse ângulo aqui, ele mede 126 graus. Quando é assim, encontre a medida do ângulo BAC, ou seja, do ângulo que está BAC, é este ângulo aqui de cima. Bom, então é o seguinte, o que que nós podemos falar? Eu posso usar esse artifício aqui, esse ângulo aqui é X. Como é bissetriz, esse também aqui é X. Aí, o que que eu tenho, então, nesse ângulo aqui? A soma desses ângulos internos aqui, desse triângulo de baixo, tem que dar 180. Então, um dos ângulos é exatamente 180 menos 126 menos X. Ou seja, ele é um ângulo 54 menos X. Consequentemente, esse ângulo de cima aqui é também 54 menos X. Ou seja, esse ângulo todo é 108, o ângulo C todo, ele é 108 menos 2X. Ah, então, agora eu posso somar tudo aqui, né, todos os ângulos. O ângulo A, que é o nosso que eu quero, mais o ângulo B, que é 2X, mais o ângulo C, que é 108 menos 2X, que é igual a tudo, 180. 2X eu elimino com 2X, então, meu ângulo A é 180 menos 108. Isso me dá que o ângulo A é no valor de 72 graus, como o gabarito. Entendido? Então, vamos para a próxima questão. Questão número 3. Na figura abaixo, os pontos E, F e G são pontos médios dos lados do triângulo. Quando eu falo pontos médios, eu estou falando a respeito do baricentro. Então, o baricentro, esse ponto aqui é um baricentro e esse aqui é a mediana, né, são as medianas. Se AB é 2X, AB é 2X, quer dizer que esse lado aqui é igual a esse, né, esse é igual a esse. Se tudo é 2X, esse aqui vale X, esse aqui vale X. O AC, o AC também vale 2Y, então, esse aqui vale Y, esse aqui vale Y. E o BC, 2Z, então, esse aqui vale Z e esse aqui também vale Z. O AG, o AG, tudo é 3W, só que lembrando, no baricentro eu tenho aquela divisão de 2 para 1. Então, se aqui tudo é 3, aqui é 2W e aqui é W. E o BE é 3K, então, aqui é 2K, a parte maior é 2K e a parte menor é K. E aqui no FC, FC eu tenho 3N, então, aqui eu tenho 2N e aqui é N. O que ele quer? Determine o perímetro do triângulo B, D, G. Esse triângulo aqui, ó, B, D, G vai ser o quê? Vai ser o 2K mais W mais Z, como consta lá no gabarito, ó. Tá certo? Próxima questão. Na figura abaixo, F é o ortocentro, ortocentro, encontro, então, no encontro das alturas. Consequentemente, isso aqui tem 90 graus, isso aqui também tem 90 graus. Determine a medida do ângulo DFE. DFE é esse ângulo aqui, ó. Sabendo que os ângulos BAC, né, o BAC, esse ângulo aqui mede 58 e o ângulo BCA, esse ângulo aqui mede 70. Bom, se eu pegar o triângulo ABC, eu sei que a soma dos ângulos, né, o do B, por exemplo, aqui, para descobrir o B, tem que dar 180. Ou seja, o ângulo B mais 58, mais 70, tem que dar igual a 180. Então, o ângulo B é 180 menos 128, que é a soma de 58 com 70. Então, o meu ângulo B é igual a 52 graus. Então, esse aqui é 52. Olha o que é interessante. Aqui eu tenho 90, aqui também eu tenho 90, então eu tenho aqui um quadrilátero. E a soma dele tem que dar quanto? 360. Esse aqui é o ângulo F que eu não sei. Ou seja, o meu F mais 52, mais 90, mais 90, tem que dar igual a 360. Então, o meu F é igual a 360, somando lá, menos 232. Então, o meu ângulo F é igual a 360 menos 232, 128 graus, como consta no gabarito. Vamos para a próxima questão? Na figura abaixo, é o ortocento. Então, aqui o E é o ortocento, o encontro das alturas. Quer dizer que aqui é 90, eu posso prolongar aqui também, eu vou encontrar uma altura aqui em relação ao lado BC. Do triângulo ABC. Sabe que CD, olha, CD, tudo isso aqui vale K. Certo? Determine em função de caso medir o segmento CE, ED e AE. No triângulo, aí vai falar que aqui é um triângulo equilátero. No triângulo equilátero, todas as sevianas, todas elas caem no mesmo ponto. Então, eu poderia falar que isso aqui também é uma mediana. Se tudo aqui é K, aqui eu tenho 2 terços de K e aqui 1 terço de K, devido à proporção 2 para 3. Então, qual que é a medida do CE? O CE é 2 terços de K. Esse aqui é a medida do CE. Qual que é a medida do ED? ED é 1 terço de K. E qual que é a medida do AE? AE aqui é a parte maior também. AE, o segmento AE, né? Segmento AE, ele mede 2 terços de K, como consta o gabarito. Tá certo? Vamos para a próxima. Foi pedido para pular a sexta questão, então nós vamos para a sétima questão. No triângulo ABC, a figura tem área de 120 cm². quadrado, sendo B, olha, BD, tá aqui, ó, BD, DE e EC são do mesmo tamanho. Então, eu vou colocar um tracinho aqui para fazer isso. E o AF, né? O AF e o FG e o GE são do mesmo tamanho também. Tamanhos aqui diferentes. Aí está perguntando o seguinte, para aplicar se é verdadeiro ou falso. G é o baricentro do triângulo? Para o G ser o baricentro do triângulo, esse ponto AE deveria estar no meio, né? Porque aí é mediando, ele não está no meio, ele está aqui, ó, 1, 2, na segunda posição. Então, isso aqui é falso. Tá certo? A área do triângulo, AE, A, E, C, A, E, C. Esse triângulo aqui, ele é 40. Vamos imaginar o seguinte, olha, se eu ligar também esse ponto aqui, ó, eu tenho três triângulos iguais, certo? Com a mesma base e com a mesma altura. Mesma base e mesma altura. Então, eu pego 120 dividido por 3, eu vou encontrar 40, opa, 40 cm². Então, isso aqui é verdadeiro. Agora, a área, ele está falando que a área do triângulo BF, ó, BF, vou fazer aqui, BF, opa, não saiu bonitinho, não? Tem que treinar um pouco mais. Esse triângulo aqui. Só que aqui eu tenho dois triângulos, tá vendo? Esse triângulo, esse. E esse aqui está dividido em 3. Essa parte aqui, desse triângulo, é o 120 menos o 40, que dá 80. Seria 80 dividido por 3, que não é 40. Então, isso aqui também é falso. Então, vamos resolver a questão número 8. No triângulo ABC abaixo, então, ele falou que F, né, o F, o D e o E são pontos médios. Muito bem. Dos respectivos lados, né? Sendo 30 graus a medida do ângulo BCA. Esse ângulo aqui tem 30 graus. BC tem 14 e AC tem 12. Eu quero a área desse triângulo. Então, aqui eu utilizo o seguinte recurso. Eu vou traçar aqui a altura desse triângulo. Se eu traçar essa altura, eu quero achar essa altura aqui. Aí eu vou realizar aqui esse triângulo. Então, tem 90, tem 30. Esse ângulo aqui vai ter 60. Aí eu vou utilizar a relação do triângulo 30, 60 e 90. Esse lado aqui, que eu quero, é o catetinho. É o cateto menor. E ele é metade da hipotenusa. Então, essa altura aqui vale 6. Então, a área vai ser base, 14, vezes a altura, dividido por 2. E isso dá... Eu posso simplificar aqui. Dá 7. 7 vezes 6, 42 centímetros quadrados. Tá certo? Então, aqui é 42 centímetros quadrados. Aí ele pergunta, a área do triângulo AFG. AFG, aqui nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Nesse caso, são 6 triângulos com a mesma área. Então, eu vou dividir 42 por 6. Eu tenho 7 centímetros quadrados cada área desse triângulo. Então, 7 centímetros quadrados. E a área do quadrilátero, né? O quadrilátero já é o B, que é o B, C, essa parte toda. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 triângulos. Então, eu vou ser 4 vezes 7. Cada triângulo do mesmo tamanho, 28 centímetros quadrados. Então, aqui agora eu tenho 28 centímetros quadrados. Certo? Vamos para a próxima questão. Nona questão. Joel, Pedro e Manuel moram em suas respectivas casas, sendo que as casas não são de colineares e estão localizadas na mesma fazenda. Eles desejam abrir um poço de modo que ele fique à mesma distância das três casas. Supondo que a fazenda é plana, com seus conhecimentos de geometria, que sugestão, porém, é dar a eles? Justifique seu raciocínio. Olha, nós vamos usar o princípio do circuncentro. O que quer dizer? O circuncentro, ele tem o centro, ele tem uma circunferência. Ele tem a circunferência. E nessa circunferência, eu tenho o triângulo. Então, eu tenho pontos aqui. Eu tenho pontos equidistantes. Então, eu tenho aqui. Quando eu utilizo o circuncentro, o centro, quando eu tenho um triângulo aqui, vai ficar legal. Esse circuncentro, ele está aqui, por exemplo, ele fica à mesma distância de todos os pontos aqui. Seria do ponto do A, do B e do C. Tá certo? Então, eu utilizei a questão do circuncentro. Talvez meu desenho não esteja legal, mas essa distância aqui, ele ficaria à mesma distância de todos os pontos, usando o circuncentro. Que é essa que é a ideia. Já na 10, olha aqui. A prefeitura de uma cidade mandou colocar na praça central uma estátua em homenagem a Tiradentes. Descubra, na planta a seguir, em qual local essa estátua deve ser colocada, sabendo que ela deverá ficar à mesma distância das três ruas em determinada região. Aqui eu vou utilizar, agora, o círculo inscrito à circunferência. Quando eu uso o círculo inscrito à circunferência, todos esses pontos aqui estão à mesma distância do centro da circunferência. Então, aqui eu utilizo o circunscrito. Aqui eu utilizo o circunscrito e aqui eu utilizo o inscrito. Tá? Então, dá essa diferençazinha aí. Vamos para a próxima. Considere o triângulo ABC da figura e assinale a afirmativa falsa. Ele está falando que o F, que o F aí é o ortocentro do triângulo ABC. Aqui ele está falando que, então, isso aqui é a altura, isso aqui é a altura, então, isso aqui é o ortocentro. É verdade. Isso é verdade. A é o ortocentro do triângulo FBC. Aí, nesse caso, o que que acontece? A gente analisa, né, com detalhe, com calma. Que esse ponto A, em relação, ele traça aqui também, ó. Ele também é o ortocentro. Os circuncentros do triângulo BC coincidem. Os circuncentros, na verdade, o que que acontece? Eles coincidem, sim, né? E o BF é duas vezes 2F, porque esse aqui não é, ele aqui não é o baricentro. Para isso acontecer, deveria ser o baricentro. Então, a falsa, isso aqui é verdade, a falsa é a letra B. A questão número 12. No triângulo ABC, da figura abaixo, as medianas, né, medianas, Essa é uma questão mais detalhada, certo? Aí fala que as medianas AD, né, AD e BE são perpendiculares. Ou seja, formam aqui um ângulo de 90 graus, ok? Então, formando aqui ângulo de 90 graus. Sabendo que BC, BC mede 6 e AC, então, que BC 6 e AC mede 8, o que que acontece? Então, aqui eu tenho 3, né, porque é mediana, tenho 3. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4. Aí, como eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de W, tá? Como é mediana, eu posso falar que isso aqui é 2W e isso aqui é um W. E aqui eu vou chamar, por exemplo, de Y, porque eu posso falar que é 2Y pelas relações. Aí eu vou montar um sistema aqui agora. Ou seja, vou fazer esse triângulo aqui, ó, primeiro triângulo, retângulo, ou seja, 4 ao quadrado que é igual a 2W ao quadrado mais Y ao quadrado. Ou seja, 16 é igual a 4W ao quadrado mais Y ao quadrado. Agora eu vou montar com esse outro triângulo aqui embaixo aqui, ó. que eu tenho lá 3 ao quadrado igual a 2Y ao quadrado mais W ao quadrado. Ou seja, 9 é igual a 4Y ao quadrado mais W ao quadrado. Então, eu tenho esse sistema com esse aqui, ou seja, 16 é igual a 4W ao quadrado mais Y ao quadrado, que é igual a 9, que é igual a W ao quadrado mais 4Y ao quadrado. Eu vou eliminar aqui a parte de baixo. Então, eu vou multiplicar isso aqui, por exemplo, por menos 4. Eu montei esse sistema. Aí eu vou ter 16 é igual a 4W ao quadrado mais Y ao quadrado. Aí eu vou ter agora aqui menos 36, que é igual a menos 4W ao quadrado, menos 16Y ao quadrado. Aí quando eu somo isso aqui, vai ficar menos 20, que é igual, isso aqui elimina, menos 15Y ao quadrado. Ou seja, Y ao quadrado é 20 por 15, que é igual a, simplificando, 4 terços. Não preciso resolver, eu vou deixar dessa forma aqui, meu Y ao quadrado, que eu vou precisar dele lá pra frente. Vou passar pro outro lado aqui. Agora eu vou descobrir o W, né? Vou pegar uma dessas equações aí e descobrir o W aqui. Por exemplo, vou pegar lá, na primeira, 16, que é igual a 4W ao quadrado, mais 4. Aí vai ficar mais 4, 4 terços, né? 4 terços. Eu vou eliminar esse 3, vai ficar então assim, 48, que é igual a 12W ao quadrado, mais 4. Então vai ficar assim, 48 menos 4, que é igual a 12W ao quadrado. E aí eu tenho que W ao quadrado é 44 dividido por 12, ou seja, meu W ao quadrado é igual a 11 terços. Aí eu venho aqui, nesse, eu quero descobrir o lado AB, né? Nesse lado eu chamo de X, quero descobrir isso aqui. Então eu já tenho essa relação aqui, ó. Já tenho isso aqui. Então eu venho agora fazendo que X ao quadrado é igual a 4Y ao quadrado, mais 4W ao quadrado. Substituindo, então eu tenho X ao quadrado é igual a 4 vezes 4 terços, mais 4 vezes 11 terços. Então X ao quadrado, eu tenho 16 terços, mais 44 terços. Ou seja, X ao quadrado, somando tudo, vai dar 60 dividido por 3, que é igual a 20. Então X ao quadrado é igual a 20, ou seja, X é igual a raiz de 20, que eu vou fatorar, X é igual a 4 raiz de, opa, 4 não, 2 raiz de 5. Esta é a resposta, tá certo? Então vamos para a próxima, foi um pouquinho mais pesada, mas vamos para a próxima. A T13, na figura abaixo, o círculo inscrito, inscrito. Então eu tenho aqui o quê? Eu tenho bissetriz, inscrito, inscrito, inscrito. Aí vai falar aqui os ângulos, os ângulos A e B, esse ângulo aqui mede 50, esse ângulo aqui 70, consequentemente esse aqui, não, esse ângulo, o ângulo A mede 50, e o B, desculpa, o B 70. Consequentemente esse aqui vai ser 60, 60, porque somando tem que dar 130. Aí falo o seguinte, como isso aqui é bissetriz, esse pedacinho vem de 25, esse aqui 35, e esse aqui 30. Aí nós vamos fazer a relação seguinte, o circunferência não tem 360 graus? A área S1 vai ser o quê? Se eu fizer essa conta aqui, vai me dar um ângulo de 115. Então vai ficar 115 dividido por 360 da área de S. Então 115 dividido por 360, simplificando, vai dar 23 sobre 72 da área de S. No S2 eu vou fazer a mesma coisa. Quanto que vale o S2 aqui? O S2 tem um valor de 125 graus. 125, então vai ser 125 por 360 vezes S. Simplificando, vai dar 25 sobre 72 de S. E o S3 aqui vai dar 120 graus. Vai ser 120 dividido por 360, isso aqui vai me dar 1 terço de S, como está descrito na resposta. Então as respostas são essas. Então para a próxima. Vamos lá, questão 14. No triângulo ABC, ao lado, o ponto M, o ponto N e o ponto P, pontos médios dos respectivos lados. Opa, ponto médio, né? Então me dá a ideia da mediana. MR mede 7. MR 6. E AR 10. Então pelo princípio lá, esse pedacinho aqui é esse pedaço maior do. Então aqui é 12 e esse aqui também é um 14 e esse aqui é o menor, 5. Aí está perguntando quais são os segmentos, quais são os segmentos AP do triângulo? Nós temos isso aí. Que ponto notável que nós temos? O ponto notável é o que são os segmentos AP? Não, a pergunta é o que são os segmentos AP, BN, CM para o triângulo? Isso aí, eles são as medianas, né? São medianas. Então são medianas. Que ponto notável é esse? Enquanto as medianas é o baricento. Baricento. Aí pediu as medidas, estão aí. CR, né? CR vale, o CR aqui, ó. CR vale 14. O BR, o BR 12. E o PR, 5. Então para a última questão, na figura ao lado, o O é o centro da circunferência. O O é o centro da circunferência inscrita no triângulo ABC, que é retângulo. Opa, se é retângulo, esse ângulo aqui mede 90. Sendo medida desse ângulo, esse ângulo aqui todo, de 30 graus. Determina as medidas do ângulo A, que eles chamam esse aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C, não, esse aqui de G, parece, e esse aqui de Q, tá? Tá diferente ali. E diz que a semirreta CO significa para o ângulo tal, o ângulo ACB. Bom, esse caso é o seguinte, se ele falou que é inscrito, nós temos então que este ângulo aqui, sendo o ângulo 30, aqui eu vou ter 15. Então quer dizer que o ângulo G aqui, ele vale 15, né? Tá certo? Ele é metade. E aqui, por exemplo, aqui é 90. E o ângulo B, ele vai ter 45. Aqui em cima, se eu tenho 30 aqui, com a 90 aqui, e aqui em cima o ângulo todo vai ser 60. Então esse aqui é metade também, vai ser 30. E o ângulo Q, ele vai ser a soma de... é 180, né? 180. O ângulo Q, ele vai ser 180 menos 45 menos 15. Então o Q vai ser 180 menos 60, o Q vai ser 120. Então tá respondido aqui, esse aqui é 120. Tá legal, pessoal? Um abraço e boa prova. Até o próximo encontro.